Esse homem conta que alugou o carro dele para uma pessoa e um terceiro resolveu usar o veículo e nunca mais voltou. Se trata de Flávio Haddad Vieira, que estava hospedado em um hotel na cidade de Timon e ninguém sabe a origem dele. Não sabe de quem se trata? Dele não, só sei que o nome dele é esse aqui, Flávio. As informações que o senhor já adquiriu dele aí? Parece que ele mora em Vale do Rio Doce, é isso? É, ele trabalha na Vale do Rio Doce, aqui é um crachá que ele tem de lá, mas eu acho que é falso esse crachá aqui, só isso. É, só apresentou esse número aqui, mas eu creio que seja falso dele. Eu estava no hotel Cocais, que oferece a Caixa Econômica em Timon, e aí saiu de lá devendo duas diárias de 60 reais, pegou uma mochila de manhã, deixou a namorada dele em casa e saiu. Eu fui na casa da namorada dele, a namorada dele foi que me deu essa foto dele aqui. E eu só sei dele, só isso. Esse outro cidadão também veio até a Polinter pelo mesmo problema. Teve a motocicleta tomada de assalto. Eu diminuí para passar no meu filho, aí os três entraram na frente da moto com a arma. Aí eu peguei, parei e mandaram eu descer da moto. E tomaram o veículo? E tomaram o veículo, saíram os três montados na moto. Tá com quanto tempo já? Foi sábado, 12 horas da noite. Prejuízo, hein? Prejuízo, a moto nem terminou de pagar ainda. Falta um ano ainda, no nome da minha mãe. Esse grupo de pessoas veio de Timon, no Maranhão, até Teresina, para registrar a queixa aqui na Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí. O tema é o mesmo, roubo de veículos. Eles contam que diariamente na cidade de Timon, os cidadãos têm os veículos tomados de assalto. E eles ficam com prejuízo. Essa senhora conta que isso acontece diariamente. A cunhada dela teve o carro roubado com apenas um mês de uso. Um Prisma 2015 de placa PSE 8377. Foi roubado lá em Timon, na rua 90, com a 12, no Parque Piauí. Ela andava com a filha dela e os caras vieram armados na moto, colocaram a arma nela e ela teve que entregar.